O teu boneco é pra responder comentários Chegamos aqui para jogar o futebolzinho Que homem? Ou não Cuidado! A gente veio gravar um desafio do canal Futebol 4x2 Vamos agora? E aí a Jéssica tá... E aí tem uns golpes Chegamos aqui para jogar o futebolzinho O pessoal sabe que eu tô olhando pra tela ali Então agora eu tô olhando pra tela, eu não estou olhando pra você agora Estou olhando pra você Vocês conhecem Dafne? A melhor pessoa Já ouviu falar da Dafne Quem é Dafne? Vamos ver A gente fez esse desafio pro pessoal do futebol nas quatro linhas E eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, pra você assistir, tá? Se o nosso vídeo ainda não tiver ido pro ar Você se inscreve lá no canal deles que em breve vai Tenho que dizer que o Diego arrasou Arrasou, eu tava lá assistindo e ó Que homem! Ou não Não sei se eu arrasei tanto assim não Eu fiquei um pouco bravo comigo mesmo Arrasou meu coração É, mas era pra arrasar atrás Olá Goiabas, eu sou o Diego e essa é a Dafne E eu estou numa combinação ridícula Porque eu tô com uma camiseta dry fit com uma touca É, né? Aê! Agora sim, você está incrivelmente combinando esse cinza e verde com o amarelo, branco e azul Tá menos ruim Mas isso é para... Responder comentários, porque você só responde comentários assim, né? Agora só assim, agora eu gostei desse boné só Botei o boné do boca pra responder comentários Comentários maravilhosos, como por exemplo Black Mamba disse que descobri esse canal essa semana, estou viciada nos vídeos Melhor canal sobre alimentação e saúde Trata as coisas de modo real Dica sem radicalismo que dão para enquadrar a vida de nós Meros mortais, obrigado pelo trabalho de vocês, um beijo! Uhul! Um beijo! Pra noiva de Kill Bill A pele da Dafne melhorou demais ultimamente, o que ela está fazendo? Sério? Obrigada, não fiz nada Mas a Dafne é uma pessoa que ela se hidrata muito bem Desde que, antes de eu conhecer a Dafne, a Dafne já falava que ela bebia muita água Eu sempre bebi muita água Então sempre que alguém fala da pele da Dafne, eu lembro sempre disso Beba água A Jéssica tá falando, fala sobre a diferença de nutricionista e nutrólogo A gente vai fazer um vídeo, inclusive Vamos lá no spoiler aqui, o vídeo já está feito, já está gravado, já está no YouTube Esperando pra vocês assistirem, ele vai pro ar na sexta-feira, às 6 horas Sexta-feira próxima, tá? Vai explicar a diferença de nutricionista, endocrinologista e nutrólogo Sucesso! Super complexo! Jéssica, pra você! No outro vídeo a gente falou sobre propaganda e o Marlô... 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 Marlô disse, verdade, o YouTube é ruim sobre essas coisas de propaganda, eu odeio propaganda! É, aí a Marina falou um negócio que aqui é bom esclarecer, ela falou adblock nele Primeiro vídeo que estou vendo hoje, 16 anúncios bloqueados Muita gente que usa adblock acha que tá tudo bem, tá? Pra quem não sabe, adblock é um negócio, é um aplicativo, uma extensão, sei lá Que elimina os anúncios dos vídeos que você assiste no YouTube Isso é uma coisa horrorosa pra gente que produz conteúdo pra internet Eu não sei se vocês sabem, mas dessas propagandas que o YouTube coloca nos vídeos Ele paga um pouquinho pra gente Se você usa adblock ou se você faz alguma... Maracutaia Maracutaia Pra não assistir essas propagandas Você tá prejudicando, ó... Todos os criadores de conteúdo que você gosta estão sendo prejudicados, tá? E aí o que que vai acontecer? A gente aos poucos vai deixar de produzir conteúdo E aí você vai ficar vendo vídeos sem anúncio, só que vídeo tudo porcaria Tudo de gente que você não gosta Porque as pessoas que você gosta estão dependendo desse dinheirinho Para continuar produzindo conteúdo Então não é uma coisa esperta usar adblock É uma coisa que vai, no final das contas, prejudicar você Você Fica aí com esse pensamento agora A Glória falou, ó Deus, por favor, faça um Projeto Virão 2 O que você tem a dizer pra ela? Eu tenho que te dizer que julho está aí e teremos coisas bem legais Nossa, rolou um spoiler agora Gosto de spoiler Mostra os cachorros nos vídeos Poxa Queta, quer biscoito? Quem quer biscoito? Não, não, não Aline, vou comer de 3 em 3 dias Vou fazer exercício de abdominais, agachamentos, etc Emagreço? Me dá uma luz Meu Deus, você corre o risco de morrer Morrer Cuidado Então, essa história é sempre aquela lógica, né? Vou comer o mínimo possível pra ver se eu emagreço Não! Quando você come pouco, seu corpo vai precisar de energia de algum jeito E ele vai acabar destruindo a sua massa muscular que você tem Uma coisa saudável que deu trabalho pra construir Pra se manter vivo Você não vai emagrecer Você vai perder peso, perder peso, perder peso, perder peso Até você virar um esqueletinho Esqueletos não são bonitos E nem saudáveis Cuidado com essas coisas de cortar, parar de comer É um pensamento muito errado que as pessoas têm Que pra emagrecer você tem que parar de comer E não, gente, não Acaba sendo imediatamente o contrário Porque se você parar de comer você não é mais saudável, entende? Você deixa de ser uma pessoa saudável se você parar de comer O que vai acontecer é exatamente você aumentar o seu percentual de gordura no corpo Porque ao mesmo tempo que você destrói a sua massa muscular Seu corpo vai perceber que você está em um período muito grande ali Sem alimento Ele vai pensar, nossa, tô lascado, tô no meio do deserto Não tem comida, vou começar a armazenar energia do jeito que eu conseguir Então cada coisa que você comer Ele vai tentar de uma maneira muito prática Transformar em reservas de gordura Porque é uma fonte mais econômica pra te ajudar a sobreviver por mais tempo Um grama de carboidrato, um grão de proteína tem 4kcal Um grama de gordura tem 9 Então ele pensa, pô, vou armazenar isso aqui em forma de gordura Que eu vou ter mais energia pra tentar sobreviver ao longo dos dias, tá? Não faça isso, ficar sem comer assim não tem benefício nenhum Alta chance de passar mal fazendo esses exercícios aí em geral Se já é ruim sem fazer exercício, que é esse tempo todo sem comer Fazendo exercício então, é, ela fala, me dá uma luz Talvez você vá na direção da luz mesmo, se você ficar sem comer tanto tempo Você morreu Quê? Desencarnou A gente falou no vídeo passado, eu respondo no comentário Que a gente tem um pouco de vergonha, não sabe muito bem como agir Quando as pessoas param a gente na rua E o Edson falou, como assim vocês tem vergonha? Vocês estão no Youtube disponíveis para 7 bilhões de pessoas E tem vergonha de um, quer te cumprimentar? Então Edson, deixa eu te contar uma coisa A gente não pensa muito sobre isso 7 bilhões É muita gente, aí dá tipo, só começa a dar mais fruzil na barriga na verdade A gente não pensa muito sobre isso né? 7 bilhões Tá vendo, o Diego bugou o que ele tá pensando agora Já pensou se ele pensa isso toda hora? Estão chegando a 400 mil inscritos Carla, tô amando o canal, tô fazendo RA e exercício Faz duas semanas, já desinchei uns 4kg Uhul! Boa! E se você quer desinchar também, eu vou dar outro spoiler igual da Daphne Só que é o mesmo spoiler Quando você dá o mesmo spoiler duas vezes, é outro spoiler? Ah, é outra pessoa dando spoiler Tá, você vai ter algumas receitas pra desinchar aqui em Julho também Marcelinho adora responder comentários Quando a gente responde comentários, inclusive o Gustavo bate palmas O que é muito bom A gente se diverte, respondendo em comentários só Queria dizer isso pra vocês Mandem mais E além de dar like no começo de todos os vídeos e responder comentários Você tem que fazer igual o Andas que ao fim desse vídeo Reassistir todos do card Assistam os vídeos também que aparecem no final do vídeo Diego, o povo quer saber, o Jairo pergunta Xiii, tem meu nome aqui A Daphne é virginiana, ela é muito ciumenta? Eu vou deixar a Daphne responder Jairo, eu já fui mais, já fui mais, já melhorei bastante Mas é que... Com essa pele, né guria Vai ser ciumenta com o que? Que nem o negócio no Facebook, tipo assim Quando as pessoas falam que não tem nada perfeito Então é isso, esse foi mais um respondendo comentários para vocês Deixem comentários neste vídeo aqui embaixo Que em breve a gente faz outro respondendo comentários para vocês Certo Daphne? Certo, mas comentem mesmo que a gente gosta muito de fazer esse vídeo, sério A gente se diverte Exatamente Então um beijo pra vocês e se inscreve aqui no canal Tchau 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 Tchau